Olá, meus amores! Olha que kit maravilhoso! Eu tô vendendo esses kitzinhos assim, ó, um tapete, tapetes, esse tapete econômico, e tô vendendo um pezinho de porta. Olha que lindo! Esse é o que a gente, é... aqui, ó, a gente desata, tira aqui o lacinho, é, tira areia e lava, quando tiver sujinho. E esse tapetinho, bem rápido de confeccionar. Eu tô fazendo esses kitzinhos aqui, pra vender. Super combina, eu já faço o tapetinho da porta com o pezinho de porta, tudo combinando. Mas quem também quiser, eu faço outras cores. Então, tudo depende do gosto do cliente. Olha que belo, gente! A ideia aí, pra quem quer fazer esses kitzinhos assim, diferente, diferenciado, né? Então, é sempre bem-vindo umas ideias novas, né, gente? Então, meus amores, é isso. Mostrando aqui minha novidade, é esse kitzinho, é esse kit pra... Pra casa, né? E quem gostar, deixa o joinha, curte, é... comente, né? E compartilhe. E quem não for inscrito, eu peço que se inscreva no canal. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo! E aí, meus amores. E aí, meus amores. E aí, meus amores. Obrigado.